Se não pagar esse M9, eu vou. Vamos! O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Depositei 2.300 dólares no CSGO.net nas últimas 24 horas. Olha só o que eu fiz. A princípio, inicialmente, eu estava no foco de abrir caixa Invisible. E aí, as Invisible, não deu muito bom. Aí pagou 3 Desert Eagle Fennec Fox. Aqui são os conteúdos mais recentes que a gente fez. Aqui a gente lançou uma Dragon Lore com 115 dólares. No dia seguinte, eu depositei 250 dólares. Usando o cupom PROFIT, jogou para 325, dei um tiro na M9 Lore. Pagou ela. Aí eu tinha 3 tentativas aqui com a Desert Eagle Fennec Fox. As 3 Desert Eagle Fennec Fox que eu tinha ganhado na Invisible. Tentei a primeira vez numa M9 Marble Fade. Não pagou. Tentei a segunda vez. Não pagou. Tentei a terceira vez, pagou. Aí eu já tinha ganhado 1.500 dólares. Aí eu falei, ah, tô na gude, né? Aí eu fiquei com vontade de fazer uma loucura absurda. Simplesmente, eu fiz uma batalha de... Não é 7 mil dólares, não. Deixa eu recriar a mesma batalha aqui, só pra... É que eu não tô com saldo pra tal, né? Copiar link da batalha. Vou vir aqui na minha conta principal. Copiar a mesma batalha. Nossa, não era pra chamar os bots, não. Era só pra criar a batalha, só. Meu Deus do céu. Foi uma batalha de 900 dólares. Puta que pariu. Já chamou os bots, velho. Agora é fé. Ai, o bot ganhou a luva. Ah! Ah! Perdemos! Não! Ah, velho. Só que no caso, ontem, eu estourei no norte. Foi uma batalha de 900 dólares. E eu ganhei tudo isso aqui. Dos bots. Então, ontem, ganhei 2.630 dólares. E no final das contas, eu saquei tudo isso daqui. A partir dessa M9. Esses itens todos aqui vão pra sorteio pra vocês. R$29.249. R$5.330. Com R$2.300 depositados. Shadow Daggers. Ai, gente pra caralho. A Alpe. Foi muitos itens, porque a batalha pagou diversos itens, né? E justamente eu estava precisando desses itens legaizinhos, assim, pra fazer os sorteios da meia-noite. E ainda ganhei uma M9 Marble Fade topíssima. Então, deu muito bom. Ganhei R$30.000. Profit foi de mais ou menos 2x, né? Depositei R$12.000. É, ganhei um pouco mais de 2x. Sgol.net, cupom Profit, 30% de bônus. Agora, calma aí. Tem um serviço inacabado aqui. Recuperar esses R$900. M9 Crimson Web. Tenho 10 tentativas de 2%. Vai outra batalha, Sal. Ah! Pior que eu fui leigo mesmo, velho. Quando você entra em uma batalha que tem 3 bots e coloca criar a mesma batalha, já puxa os bots. Eu sei disso. Eu fui mulão, velho. Eu fui mulão. Para. Para! Mano, e se eu fizer mais uma batalha daquela, será que paga? Se não pagar esse M9, eu vou. Não pagou. Eu vou. O que eu vou vender aqui para isso? Vender essa butterfly. Depois eu pego. Vem, seus bots! Tá. Por que essas primeiras aí nem... Nossa, mas as três primeiras eu fui bem, hein? Vem! Ai, tamo tão bem, velho. Foda que as caixas caras podem fazer o jogo virar de um jeito. Começou as caixas caras. Por favor, não me sacaneia. Vamos! Vamos! Deu bom! Deu nóis! Deu nóis! Deu nóis! 2.500! 2.500! Tá ok! De mais lucramos ainda! Uhul! É isso! E ainda vou conseguir pegar várias skins. Para um presente da meia-noite, né? Que a gente está fazendo todo dia. Para quem deposita no CSGonet, qualquer valor, todo mundo tem a mesma chance de ganhar. Ou uma paracord. Paracord. Então tá. Paracord. Mano, ainda estamos com 500 dólares. Ai, deu bom! Aí, guys, chegou a paracord. Testada em campo. Uma bela faca para o presente da meia-noite. Por falar em presente da meia-noite, o que nós temos para... Para fazer de presente da meia-noite, né? Mano, dá para presentear hoje com o Sir Blut, Miami Dario. É, ele é 600 reais, é preço de faca. Ó, esse aqui é o presente da meia-noite, guys. Tem sorteio diário, tem sorteio mensal, tem sorteio especial. Tipo, nesses sorteios aqui, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Esse aqui é o diário, por exemplo, de hoje. Aí tem também aqui o especial da Huntsman Emerald. Aí tem também o mensal da M4 Hall, mais 15 Marvel Pages. Todos esses sorteios, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Também a gente não pode tirar a chance de quem deposita valor mais alto. De forma alguma, a gente pode excluir essa galera. É porque depositou, tem o mérito de estar ali. Então tem muita gente que fala, ah, Saulo, coloca no máximo para quem depositar 5 dólares. Não, não, não. Não tem como a gente excluir quem depositou muito. Então a forma que eu achei de deixar uma parada um pouco mais fácil para quem deposita um pouco menos é todos terem a mesma chance de ganhar. E aí fica justo. Quem depositou 1 dólar ou mais, todos têm a mesma chance de ganhar. Vamos ver quem vai ganhar hoje? Oi. Tiago 15 Alessandro ganhou o Miami Daryl. Aí. Já era. Inclusive teve um inscrito que chegou na live ontem e falou, Saulo, o que aconteceu que você me mandou uma cabula de esporte do nada? Ele tinha ganhado o sorteio da meia-noite e nem sabia que existia o sorteio da meia-noite. Bom, vou pegar aqui os itens, vou pegar tudo bonitinho. Vou fazendo com calma aqui na live para escolher os melhores itens possíveis. A galera do chat vai dando a sugestão aí. Mas para vocês aqui do YouTube, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se for depositar aqui no CSGONETE, deposite utilizando o cupom PROFIT. Você garante aí 30% de bônus no seu depósito. Participa dos sorteios, tanto do sorteio da meia-noite quanto de todos os outros sorteios que cada dólar depositado é uma chance de ganhar. E é isso. Do nada você pode receber aí uma proposta de troca misteriosa do Saulinho. Tamo junto. Me e meu bros do road, no keys, no deal. We been at, been at toys. Been at, been at, been at, been at checks. Me e meu bros just got on guard. I swear we been at, been at next. I've been up close since a kid. Now I got us full of kids.